Eu faço política ao longo da minha vida, coerência, coerência política. É evidente que tanto faz para mim em Alagoas o partido fechar com a presidente Dilma ou ficar liberado, porque eu já tenho um caminho a trilhar lá em Alagoas. O PP está lutando, trabalhando para que possa fazer uma eleição democrática e logicamente que deseja, sem dúvida nenhuma, ganhar a eleição. E esse é o meu trabalho, vai ser a minha perseguição, perseguir aquilo que na verdade possa mudar a cara de Alagoas. E ela só mudará com a minha presença no governo.